Então, vamos relembrar, então, a última aula que eu falei sobre o sumô, que esse esporte, ele é diferente daqueles outros esportes lá que foi criado no Japão, que um tá ligado ao outro, esse aqui tá ligado mais à cultura do que às outras lutas. Esse esporte aqui, ele tem todo um ritual pra poder, nós tínhamos falado, né, sobre os rituais que tem lá, pra eles lutarem até o círculo onde eles ficam lá, é feito com um saco de arroz, isso aí é uma cultura deles, né, colocar aquele círculo onde eles têm que tirar o adversário pra fora, é um saco de arroz, e aí tem todo um ritual pra poder fazer. Então, esse esporte, ele começou por volta de 712 depois de Cristo, né, bem antigo, desculpa, século 2 antes de Cristo, né, e ele é um esporte milenar. O que eu acho engraçado aqui são só essas roupas aqui, meio doidas. Mas, vamos lá. Qual que é o objetivo do sumô? O objetivo do sumô é você colocar o adversário pra fora do espaço que ele tem lá, ou derrubar ele no chão, tá? Então, varia se o atleta, seu adversário vai ser muito grande, ou a técnica que você vai utilizar pra colocar ele pra fora, ou derrubar ele, né? Você percebe que eles, geralmente, são atletas bem grandes, né? São enormes. Eu acho que eles comem muito sushi, muito arroz. Vamos lá. É claro que dá pra ficar desse tamanho só comendo sushi, professor. Mas eu acho que eles comem muito, certo, né? Ou se não, é yakisoba. Tem que perguntar pra Sarah. Cadê a Sarah? Sarah não, a Sayuri. Ô, professor, acredito que eu não... Inclusive, tá faltando a Sayuri, né? Ah, é verdade, a Sayuri. Ô, professor, você acredita que eu nunca comi akisoba, nunca comi soba, nunca comi estréis? Você tá perdendo, viu? Porque é uma delícia. Você viveu errado, então. Larissa, você mora em casa por dentro. Você não comeu soba, meu Deus do céu. Professor. Oi. Tá faltando o Felipe também, né? Ah, o Felipe. Felipe. Felipe, beleza. Vamos lá. Vamos acompanhar, então. Quem tá com a bochila, quem quiser ficar olhando também, a gente vai fazer uma leiturazinha aqui rapidinho pra gente entender um pouco sobre a história, tá? Acompanha lá. Conhecendo o sumô. O surgimento do sumô está cercado de lendas que envolvem a própria história do Japão, o esporte mais popular do país, que consistia... É, que existiria desde o século II a.C. Apareceu pela primeira vez... Bugou aqui, peraí. Apareceu pela primeira vez no livro Kojiki, crônicas das coisas antigas, de 712 d.C., o livro mais antigo sobre o Japão. Então, de acordo com essa lenda, houve um desafio entre os deuses Takemi... É difícil. Takemi Kazuki e Takemi Nazaka, que pelo controle das ilhas da costa de Izumo, afirma-se que são disputados torneios desde o século VII, tornando-se popular durante a era Togugawa, em 1603 a 1868. O Felipe entrou. Vamos lá. Então, é uma pequena história do sumô. Vamos ver agora como que ele funciona, tá? O sumô, além de ter conexão com os mitos da formação do Japão, se relaciona com a religião shintoísta. E, por isso, alguns elementos dos rituais dessa religião estão presentes nessas lutas até os dias atuais. Shinto, ou Kamino Mishi, pode ser traduzido como o caminho para os deuses. Seria o estudo filosófico do espírito, da essência e da divindade. A divindade pode ter uma forma humana, animal ou qualquer elemento da natureza, como montanhas, rios, trovões, ventos, ondas, árvores e pedras. Vamos falar agora sobre as regras do sumô, tá? O sumô é disputado no dojo. A Sayuri entrou. Deixa eu ver qual é o nome dela aqui. O sumô é disputado sobre o dojo. A área da luta é composta de um campo circular de 4,5 metros, aproximadamente, de diâmetro, marcada com feixes de palhas de arroz. Ela fica sobre um tablado quadrado construído com um tipo de especial de argila e mede 6,7 metros de lado e tem 60 centímetros de altura. O nome dojo é derivado de como são conhecidos os feixes de arroz, que limitam o espaço de luta. Esse é um dos elementos que caracteriza a relação entre a prática corporal e a cultura japonesa com a colheta de arroz. Na luta de sumô, ganha o confronto com quem colocar o oponente para fora do circo. Forçá-lo para que toque o feixe de palha com os pés ou consegui-lo fazer o outro tocar o dojo com qualquer parte do corpo, além das solas dos pés. O choque inicial da luta é chamado Banzai. Os dois lutadores vão de um encontro ao outro com o objetivo de derrubar o adversário ou empurrá-lo para fora do dojo. É permitido agarrar, puxar o cinto, o mawash, do oponente para tentar desequilibrá-lo. Também é possível utilizar empurrões e quedas, socos com os punhos e fechados são proibidos. Peraí, tem gente entrando aqui ainda, peraí. Alessandro. Continuando. Então, olha só, não é permitido, então, socos com os punhos, tá? O sumô, além dos oponentes, a única pessoa autorizada a ficar dentro do dojo é o árbitro. Os demais responsáveis pela condução da competição são os quatro juízes que ficam em cada um dos lados do tablado do dojo. Caso haja uma dúvida sobre a decisão do árbitro, os juízes sobem ao ringue e resolvem entre eles a questão. Pode acontecer os juízes anularem a decisão do árbitro ou pode ser solicitada uma nova luta. Isso geralmente ocorre quando ambos os participantes aparentam ter tocado no chão ao mesmo tempo e é impossível decidir quem é o vencedor. Então, você percebe aí que existe o árbitro e existem os juízes que ficam do lado de fora. O único que pode estar dentro do espaço de luta é o árbitro. Quando tem alguma dúvida, o árbitro pergunta para os juízes para decidir o que fazer. Então, mais uma vez, o objetivo do sumô é você empurrar o adversário para fora do espaço ou fazer com que ele pise lá na palha de arroz. Ou ainda tentar derrubar ele com qualquer parte do corpo no chão. Como eu tinha falado para você, o sumô é praticado no Japão e o único espaço que tem fora do Japão é em São Paulo. Então, vamos falar agora sobre o sumô no Brasil, na página 7. O sumô chegou ao Brasil com imigrantes japoneses por volta do século XX. No início do século XX, o principal campeonato da modalidade foi realizado na colônia de Guatapará, interior paulista, em 1912. Em 1963, foi criada a Federação Paulista de Sumô e, em 1998, a Confederação Brasileira de Sumô. Em 2000, o Brasil sediou o campeonato mundial no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Foi a primeira vez que o torneio foi disputado fora do Japão. Quem que entrou agora? Felipe. Felipe não tinha entrado, não? Bora lá. Professor, quem entrou foi o Luiz Felipe, não o Felipe. Ah, tá. Luiz Felipe. Ok. Não, o Felipe também está aqui, ó. Felipe Tosto. Ah, sim. Agora entrou os dois. Verdade. Então, foi em São Paulo que foi a primeira disputa no Japão, fora do Japão. Relatos de adeptos do Sumô, em diversos lugares do mundo, apresentam a dificuldade do esporte em atingir os mesmos níveis de prestígio e investimento que outros, pois os lutadores são vistos como caricaturas, sofrendo com o preconceito em relação à sua forma física e a essa prática esportiva. Isso influencia negativamente na busca do oponente por novos atletas. Apesar disso, os brasileiros apresentam grande interesse pelo Sumô, pois a luta não é violenta e tem como características principais os confrontos rápidos e emocionantes, pois muitas lutas são decididas no primeiro golpe e o Brasil é o único país do mundo que possui uma arena exclusiva para o treinamento do Sumô fora do Japão. Aqui, essa luta apresenta algumas particularidades. A principal delas é a divisão por sexo, idade, mirim, infantil e juvenil e o peso para adultos. Divisões que não existem no Sumô profissional japonês. Então, nós temos essas categorias, mirim, infantil, juvenil, adulto leve, adulto médio, adulto pesado e adulto absoluto. Esse adulto absoluto, a pessoa tem que pesar acima de 115 quilos para homens e 85 para mulher. Percebe que aqui no Brasil é o único lugar que as mulheres lutam, lá no Japão, as mulheres não lutam Sumô. Então, essa é específica aqui do Brasil. E aí, mirim até 13 anos, independente do tamanho do peso, e infantil de 13 a 14 anos, juvenil de 16 a 19, aí começa por peso. Adulto leve, 85 quilos ou abaixo, e mulheres 65 quilos. Adulto médio, de 85 a 115 para homens e de 65 a 85 para as mulheres. Adulto pesado, adulto pesado, de 115 para as mulheres e adulto absoluto, acima do limite do peso, peso limite. Então, a pessoa tem que ser muito grande, né? Fizeram a pergunta para mim, qual era o limite de peso? Então, vai depender da categoria, tá? Então, por exemplo, quem é adulto médio vai lutar só com quem tem 85 a 115 quilos, tá? Vamos lá. Professor, agora aquele negócio lá de MMA, tipo, peso pena, peso pesado... Isso mesmo. Peso médio? Professor? Oi? Como que é o nome daquele que tem espada? Que usa capacete? Ah, esqueci o nome, peraí. Esgrima! Não, não é esgrima. Ah, você tá falando de esgrima? Não, é do Japão. Não, é do Japão. Eu esqueci o nome. Nossa, esqueci o nome, cara. Isso, de verdade. Samurai. Não, não é. Não é, não. Começa com K, né? É o nome da luta. Kendo, não é? Ah, Kendo, isso mesmo. Kendo, muito bom. Muito bem. Tem no Brasil? Tem, tem no Brasil também. Tem no Brasil também. Tem também, inclusive aqui em Campo Grande. E aqui no Campo Grande tem um... Tem um grupo que faz, então, Kendo. Acho que é na Praça do Rádio. Acho que é na Praça do Rádio. Vamos lá, multa aí pra mim que tá dando delay, tá? Pra mim que tá dando delay, tá? Ok. Vamos lá. Vamos acompanhar aí o Saiba Mais. A vida de um lutador de sumô não é fácil. Apesar dos status de heróis que eles têm no Japão, a maioria dos lutadores vêm das áreas rurais. E quando recebem aprovação da família, passam a ser treinados por um oikata, mestre de estábulo. Que é o lutador aposentado, o qual cuida de até 50 areias, que são 50 estábulos, no Japão e em outros países. E cada estábulo são treinados entre 6 a 30 lutadores. Os lutadores passam a morar nesses locais e recebem uma pequena mesada. Os treinos e a rotina são duros. E de 700 lutadores, cerca de 70 se tornam um sequitore. Então é difícil, não é fácil, né? Tem que treinar muito pra se tornar um profissional da luta, tá? Então você está vendo de 700 lutadores, apenas 70 que conseguem se tornar profissional. Média. Durante a carreira, muitos se aposentam por conta de doenças e contusões. São raros os atletas que lutam depois dos 30 anos de idade. Os lutadores acordam por volta de 5 horas da manhã, vestem seu mawashi, vestimenta tradicional, e iniciem o seu keiko, a prática. O keiko é dividido em 3 exercícios. O shiko, tepo e o atawari. No shiko, o lutador levanta a sua perna o mais alto possível. No tepo, as palmas das mãos abertas são batidas contra um pilar de madeira. O atawari, o atawá, é o exercício no qual o lutador se senta sobre as suas pernas, abrindo o máximo possível. Abertura, né? Uma sessão de treino dura todo dia e, à noite, os lutadores jantam comumente. Um ensopado chamado de shanko nabi. Com vários tipos de carnes e vegetais, tigela de arroz, bebidas, fermentadas. Com esse regime alimentar, os atletas do sumô podem atingir mais de 150 quilos. Pensa, né? Comer só esse negócio aí para pesar 150 quilos. Ok? Alguma dúvida sobre o sumô? Galera? Dúvidas? 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 Não. Não. Não, né? Então, vamos lá. Só para revisar esse sumô aí. É um esporte tradicional do Japão e que o objetivo dele é justamente colocar o adversário para fora desse espaço e aí, ou se não, tentar derrubar ele, tá? É bem... Nós nunca fizemos uma atividade dessa aí, ou já fizemos? Quem lembra? Já? Qual? Não. Não. Já fez o tanto que o professor falou que se fosse para empurrar, ia ser pior. Aí ele fez um negócio de, tipo, de puxar aquele negócio de... Acho que eu já devo ter feito mesmo, né? Aí o tanto que o senhor fez aquele negócio de puxar lá, não lembro como que chama, fica um grupo para um lado da quadra e o outro para o outro, puxando uma corda. Ah, é diferente, é relacionado ao judô, esse aí, então. Mas pode ser também feito como o sumô, tá? Enfim, vamos lá. Pessoal, eu vou deixar uma tarefa para vocês. Gostaram, né? Diz que não é um vídeo fazendo sumô, pelo amor de Deus, professor. Não, isso eu vou fazer. Vou ter que encerrar meu irmão. Não, o vídeo do sumô eu vou passar agora. Vou passar uma tarefa aqui, tá? Não, é rapidinho. Eu não vou fazer isso, professor. É para empurrar a parede? Não, eu vou passar um vídeo para vocês de sumô, diferente. Ah, tá. Tá, professor. É melhor. A gente não vê isso todo dia, né? Não é verdade? Vamos lá. Não mesmo. Escreve aí a tarefa. Para pesquisar sobre o ritual da luta do sumô. Ah, vou ter que escrever 10 páginas. Não gosto mais, tá? Vida, é triste demais. Larissa, ele não pediu 10 páginas. Você que gosta de escrever 10 páginas? É que eu sou completo. Mas não é tão ruim. Só é para entregar daqui duas semanas, semana que vem a aula prática. Não, senhor. A aula prática é hoje. Quem não estava no início, eu falei que eu vou postar uma atividade bem facinho. Uma atividade bem facinho. Desliga aí o... Faz o que, professor? Desliga o mute. Peraí, coloca no mute, senão fica ruim. Peraí, desliga o mute aí, senão eu não consigo. A tarefa. Depois eu falo sobre a aula prática. Pesquisar sobre o ritual da luta do sumô. Pronto. Sobre a luta, a luta, ó. Sobre a aula prática. Eu vou postar um joguinho para vocês fazerem bem legal. Que é para vocês fazerem junto com quem mora com vocês, tá? Bem fácil. A minha mesa, a minha mesa que é pequenininha, que eu uso, né? Aí vocês podem ter uma mesa maior, vai ser melhor ainda, tá? Vocês vão fazer em cima da mesa. Não vocês em cima da mesa. Mas o... Capaz, né? Subir em cima da mesa. Se eu ficar subindo em cima da mesa, eu acho que ela quer. Mentira. Não, não vai ser assim. Deixa eu pegar aqui, tá? Peraí. Pronto. Vamos lá. Vamos mostrar para você um ritual aqui de sumô, tá? Gente, é muito rápido esse zoom aqui. Tem zoom aqui. Coloca a multa aí. Coloca a multa aí. Olha o tamanho dessa criança, ó. Dá para vocês verem aí? Dá para vocês verem aí. Olá, Larissa. Se multa aí, por favor. Deixa eu escolher um bem legal, tá? Oi? Qual que é a tarefa mesmo? É pesquisar sobre o ritual do sumô, tá? Obrigada. É que antes de começar a luta, eles fazem um ritual lá. Muito bacana. Não sei se vai ter aqui. Estou tentando achar um que tem antes. Deixa eu ver aqui. Ô, professor. Oi. Tem um vídeo no canal do... É que é tipo... Ele fala, às vezes, umas palavras, sabe? Assim, do Regerson Nunes, que ele foi... Quando ele foi lá para o Japão. E ele mostra... Ele mostra... Ele fala com um cara que ele é brasileiro. E que é lutador de sumô lá, aposentado. Aham. Aí o cara ensina para ele certinho. Ah, ele ensina? Ele mostra tudinho. Como é feito a dobradura daquele negócio que eles amarram na cintura. Como que tem que ser o Tatã, esse lugar onde eles ficam. Sim. Que massa. Não sabia, não. Depois eu vou procurar. Vamos lá. Vou colocar para vocês aí. Presta atenção na luta, tá? E aí verifica o que o atleta fez. Se ele derrubou ou se ele colocou para fora do espaço, tá? Vamos lá. Professor, a imagem para mim está travada. Travou? Aham. Deixa eu carregar mais um pouquinho. Acho que vai liberar. Deixa eu carregar mais um pouquinho. Deixa eu carregar mais um pouquinho. Por isso aí, então tipo assim. Tá travando muito, 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 muito mesmo. Sério? Aham, eu não tô conseguindo entender nada. Eles tão fazendo o ritual deles agora, da luta. Tipo, aparece travado, para. Aí aparece eles no meio do tatame e volta de novo. Eles tão fora do tatame e volta. Eles já tão lá no meio e ativados de novo. Deixa eu ver se melhora aqui, peraí. É muito rápido a luta, viu? Eles fazem todo um ritual, toda uma preparação, tudo. E aí, de repente, um colocou o outro para fora e acabou a luta. Eu acho que agora vai começar. Conseguem ver? Gente, a hora que eu pensei que ia começar, eles saíram do espaço. Então, tá doido. Né? Quatro minutos saindo. Quando você pensa que vai começar, e daí os caras vão lá, eles vão lá te complementar o pessoal. Eu acho que agora começa. Eu acho que agora começa. E aí, só foi rápido. O Verdão já tocou o cara ali para baixo. Gente, um foi para fora e o outro caiu. O que vocês acham? Quem que ganhou? O que caiu ou o que foi para fora? O que caiu. Foi o que caiu, né? Mas você viu que ele fez sacanagem. Ele fez trapaceio. Trapaceou. Porque, tipo, ele se desequilibrou, né? O cara saiu da frente, ele pegou e se desequilibrou e caiu. Eu acho que é meio injusto isso, né? Alhaçado. Eu só acho. Enfim, ó. Esse aí é o vídeo do Sumo, que é um esporte. Eles fazem todo um ritual, toda uma preparação antes. Aí, de repente, acaba menos de um minuto o jogo. Mas, ó, se você parar para perceber, no Judô também tem cinco minutos a luta, viu? E parece uma eternidade para eles. Para quem está lutando, é muito extenso, né? Mas o Judô, ele tem toda uma dinâmica. Já o Sumo, não. O Sumo é empurrar o adversário para fora, né? E aí... Derrubou e ganhou. Nossa, fácil, fácil ganhar isso aí. Isso não é? Geralmente, você vê que a maioria deles são todos muito, muito grandes, né? Muito grandes. Generoso, essa parte. De tonto comer aquele negócio lá. Gente, alguma dúvida? Aquele prato lá que eu estava mostrando para vocês. Esqueci o nome. Ah, sushi. Não é sushi. Eles não comem sushi. Eles comem... Ó, o Felipe entrando de novo. O Felipe está caindo? O que foi? O que foi? Gente, eu vou ter que finalizar esse aqui e aí entrar com outro, tá? Para poder... Porque já vai acabar o tempo. Falta dois minutos aqui. E a gente vai fazer os comentários sobre essa luta aí, tá bom? Eu já vou... Vai? Ok. Podia ser uma DMMA, não? Podia, né? Podia. Essa luta é muito chata. Ah, não é tanto, não. Não é muito rápido, professor. Tem que ter mais tempo. A hora que você pensa que eles vão lutar, você vai torcer, eles saem do espaço e aí volta. Aí eles abrem a perna. São duas apostas. Dois segundos depois, que todo mundo está fora. Quantos segundos que vai demorar, né? Essas apostas. Nossa, professor, eu fiquei decepcionada com esse negócio. Eu achei que ia ter muito mais tempo. Então, pois é. Eu também. Eu vou finalizar. Já retomamos. Foi só uma jogada ali, pronto. Acabou a luta. Pois é. Mas é legal. Quando a gente vai fazer na prática, é bem bacana, viu? Bem legal. É desafiador. Eu não quero tentar, não. Eu acho que já fiz, Fabio. Estou tão bem. Mas é desafiador. Galera, eu vou finalizar aqui. Vou abrir outro link. Vocês copiam lá, beleza? Até mais. Uh-huh. Beacus. Beacus.